Só mostrar pra vocês meu sanduíche que já pronto, eu coloquei aquele ovo que eu cozei com o molho da salsicha, com a salsicha, coloquei aqui queijo, queijo mussarela aqui, aquele mais light, e também coloquei aqui batata palha extra fina da yoke com parmesão. E o molho foi esse aqui, molho de pizza, molho de pizza, doce do Mercado Lindon, da marca Lindon, pra beber Coca-Cola, que delícia, hein? Então, sanduichinho aqui maravilhoso, coloquei maionese, aqui só piquei salsinha também, agora bora experimentar, ok? Beijo, tchau, tchau!